Fala galera, aqui é o Todd, trazer mais um vídeo pra vocês e hoje vamos testar a faquinha secreta Mas eu não tenho a faquinha secreta, mas meu amigo tem Aí ele vai mostrar as skills aqui em mim Fala o nome da skill e me acerte E é Mas tá dançando aqui jeitão, esquece Que naipão Não tem nome, beleza Beleza Acertar eu E o nome da skill é não tem nome E ela dá vários hits Será que ela é boa pra pvp? Você quer tá dançando aqui naipão, hein? Tá mimiano Maneiro Nossa, será que naipão? Deixa eu ver se dá pra dar os outros barras de dança Barra E zero chum Ah, não pode vai descer, agora eu fiquei sede Porra Esse foi o vídeo, se inscreve no canal, compartilha pra geral, fui E aí E aí E aí Obrigado.